Oi meu povo Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, eu acho que eu não sei nem mais gravar mais Apareceu quem tava sumida, né? Depois de uma semana aí sem vídeo, eu apareci E gente, como vocês viram no título Eu vou alisar meu cabelo Espero que eu não me arrependa disso Não, mas não é alisar definitivamente Que é só uma pranchinha mesmo, sabe? Pra quem não sabe, eu já fiz o meu BC Estava passando pela transição capilar Passei um ano e nove meses em transição E faz uns três meses atrás que eu fiz o meu BC E faz mais ou menos dois anos e pouquinho Que eu não aliso o meu cabelo E tipo assim, eu tô bem curiosa pra ver Como ele iria ficar se eu alisasse agora e tudo mais E eu resolvi ter essa experiência agora Mas não se esquece de deixar seu like Escrever aqui embaixo no canal E ativar o sininho de notificações Para receberem todos os meus vídeos E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram Que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo pra vocês E é isso, chega de enrolação E bora logo pra esse vídeo Bom, gente, como todo mundo sabe, né? Que pranchinha, secador São coisas bem quentes Que querendo ou não agridam o cabelo, né? Então eu vou fazer aqui um tratamento Então eu vou logo começar colocando o meu pré-pull Bom, gente, o pré-pull que eu vou usar, como sempre É esse aqui, Yamasterol Que ele é um creme multifuncional Já falei muito dele aqui no canal pra vocês E eu vou usar ele como pré-pull hoje E é isso Bom, gente, como vocês viram, né? O pré-pull que eu vou usar vai ser esse Yamasterol aqui E eu sempre uso ele nos vídeos, né? Com vocês, então eu vou colocar aqui Como vocês sabem, ele não é só um pré-pull, né? Ele é um creme multifuncional, como eu já disse pra vocês Ele é um creme para pentear, condicionador, coaxe Hidratação e banho de creme Vou soltar agora aqui meu cabelo E olha a situação do bichinho Como é que ele tá Mas enfim Mas agora eu vou pegar o Yamasterol Colocar um pouquinho Um pouquinho assim, bem muito, na verdade E vou passar pelo meu cabelo E agora eu vou fazer um coque alto Porque eu vou deixar agindo ele aqui no meu cabelo Uns 10 minutinhos Pra depois eu lavar ele normalmente Pronto, já fiz o meu coque aqui Agora eu vou esperar os 10 minutos que eu disse pra vocês Pra lavar ele normalmente E como eu disse pra vocês Eu vou usar essa linha aí da Apps Cosméticos Que é o Crespo Power Que ela é uma linha mais profissionalizada Pra dar um tratamento melhor no meu cabelo Pra receber essas fontes de calor E aí eu tô mostrando o shampoo O condicionador, a máscara E o creme de pentear mais de pertinho pra vocês E eu vou lavar meu cabelo normalmente Pra depois colocar a máscara E deixar agindo uns minutinhos do meu cabelo E depois vou enxaguar, condicionar E depois enxaguar de novo E pronto Bom, gente, como vocês viram, né A linha que eu vou usar na minha rotina capilar Vai ser a Apps Cosméticos Eu escolhi ela porque ela é mais profissionalizada, né Então vai dar um tratamento muito bom pro meu cabelo E só lembrando pra vocês Que se você ainda não assistiu o vídeo do meu BC Vai estar aqui o link na descrição, tá O vídeo, sério, tá muito emocionante E vocês vão ver lá as minhas caras As minhas alegrias Quando eu tava cortando Enfim, vale muito a pena ver o vídeo E eu não vou lavar o meu cabelo Nem mostrar isso passo a passo Porque já tem vídeo aqui no canal E também testando a linha da Apps Cosméticos Pela primeira vez Então o link desse vídeo Vai estar aqui embaixo na descrição Caso vocês tenham interesse em ver Como é a minha rotina capilar mais detalhada E também de conhecer mais os produtos De Apps Cosméticos, né Então o link tá aqui na descrição do vídeo pra vocês Agora tô esperando dar os 10 minutos do pré-pull Pra lavar esse cabelo Bom, gente, já terminei de lavar meu cabelo Já pintei ele aqui Vou deixar ele solto assim Pra ele secar naturalmente, né E eu não disse pra vocês Mas eu não vou alisar meu cabelo no salão, né Minha prima que vai alisar mesmo Enfim, gente Tá aqui ele, bem lavadinho Tá muito cheiroso E agora é só esperar ele secar E eu vou pra lá agora Já me arrumei também pra ir pra lá E é isso E eu também tava procurando nas minhas coisas Algum protetor térmico, né Pro meu cabelo não agredir tanto com a fonte de calor, né E eu achei esse aqui Da Dabelle Que ele tem proteção térmica Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês verem O protetor térmico que eu usei foi esse creme aqui da Dabelle Que tem proteção térmica, olha Cachos da onda, creme de pentear, gel de babosa e óleo de oliva Então eu usei ele aqui para proteger mais meu cabelo Bom, gente, vou começar agora a alisar meu cabelo E é isso, vamos ver como é que vai ficar Bom, gente, como vocês estão vendo nesse take do vídeo Já tem algumas mechas lisas E como vocês podem ver também, né Na minha cara de surpresa Sem acreditar ainda Porque fazia muito tempo que eu não via meu cabelo liso E assim, eu fiquei bem Tipo assim, estranhando, sabe Mas eu gostei muito do resultado final Vocês vão ver que Fica muito diferente, né Uma pessoa de cabelo liso E uma pessoa de cabelo cacheado Então eu gostei muito do resultado Então fiquem aí com o processo E olha o brilho desse cabelo E, gente, sempre quando vocês forem fazer prancha Secador, babyliss Vocês sempre façam um tratamento antes Preparam seu cabelo antes Porque agride bastante o cabelo, né Essas fontes de calor E eu não mostrei para vocês Mas minha prima, antes de começar a fazer a prancha Ela colocou aquele creme que eu mostrei para vocês É da Belly, que tem proteção térmica E é muito importante vocês colocarem um protetor térmico antes, tá bom Para não agredir muito o cabelo Então não se esqueça mais disso Música Música Gente, terminei de alisar o cabelo E vocês não estão preparados para esse resultado Vou mostrar para vocês em 3, 2, 1 Olha isso Eu estou me estranhando muito Vocês não têm noção do quanto eu estou me estranhando Olha isso Olha, ele ficou muito lisinho Ficou um tamanho muito bom também É, como vocês sabem, né Cabelo cacheado Ele, quando finaliza, encolhe muito E ele ficou bem grande, olha Ficou aqui Nossa Fazia 2 anos e pouco que eu analisava esse cabelo Então assim, eu não tinha nenhuma ideia de como iria ficar É óbvio que eu tenho muitas fotos de ele liso, né Só que assim, não me lembrava de como era E gente, me surpreendi, ó Tá bem brilhoso ele Também fiz tratamento, né Para receber essas fontes de calores E vou mostrar mais de perto para vocês agora E as pontas do meu cabelo Ele tá mais ressecadinha Por isso que ficou desse jeito assim Mas ficou ótimo Tá bem brilhoso Também já coloquei um olhinho E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem que eu faça um Voltando aos cachos aqui no canal Deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês Mas é isso Não se esquece de deixar seu like Se inscrever aqui embaixo no canal Ativarem o sininho de notificações Para receberem todos os meus vídeos E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram Que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo para vocês E é isso Muito obrigada pela atenção E até os próximos vídeos Fui!